Só fazer uma atualização rápida aí, do dia 27 de agosto de 2013, o juiz aí, tal do doutor Pagan, né, do meu processo, né, pra quem não sabe, em relação a outro juiz que me processou, tentando me censurar, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de outubro de 2013, às 14 horas. O que é suspeito, porque inicialmente era dia 17 de outubro de 2013. Por que que ela foi antecipada, né, em três dias? Aí ele diz que a justificativa é para melhor adequação da pauta. Bom, então tá, por que que não colocou numa data mais pra frente, né? Quer dizer que eles estão com pressa de julgar isso? Tem algo errado, tem algo estranho aí, né? E fora o caráter aí absolutamente autoritário do Estado, que simplesmente marca uma data e horário e você que se vire pra comparecer, né, como se a sua vida agora girasse em torno de um problema que foi criado por outra pessoa. É claro que alguém pode falar que isso é um procedimento normal, rotineiro do judiciário, mas a sensação que fica é que o juiz que vai julgar vai se debruçar nesse processo durante o fim de semana pra chegar confortável na segunda, né, prontinho pra me condenar. E fico alerta em relação à liberdade de expressão. Eu não sou a única vítima nesse caso. Você também é uma vítima, por quê? Porque você está sendo privado de acessar determinado conteúdo. Você pediu pra alguém tutelá-lo? Você pediu pra alguém decidir o que você pode ou não ver? Eu duvido. E pior ainda, imagine quantos conteúdos estão deixando de serem publicados na internet porque a pessoa tem medo de publicar algo e ser processada. Então, essa questão é gravíssima, né, e o tempo todo o Estado está deixando a internet mais pobre. É isso que está acontecendo.